Do sul do estado a gente retorna aqui pra nossa capital do Piauí pra falar sobre um caso que ocorreu nesta noite no bairro Nova Teresina em que dois bandidos atiraram contra uma viatura descaracterizada da polícia militar até o helicóptero da PM foi usado, viu, para perseguir e prender esses marginais mas eles não foram encontrados, os detalhes a partir de agora na tela do BG Manhã Ou melhor, a gente está preparando esse material, enquanto isso, faz o seguinte, você de casa vai interagindo com a nossa programação o telefone está na tela, é 869-980-16591, vai interagindo com a nossa programação são casos quentinhos da nossa madrugada, veja bem, a polícia flagrou esses indivíduos teve perseguição e até um helicóptero da PM foi utilizado nessa tentativa de capturar esses indivíduos Olhe a situação da criminalidade aqui no nosso estado Solta aí! Uma ação conjunta entre as polícias civil e militar do estado do Piauí chamou a atenção dos moradores da região da Grande Nova Teresina entre Zona Norte e Zona Leste da capital O fato se deu após dois elementos terem atirado em uma viatura descaracterizada do 22º DP Os agentes estavam em campo realizando levantamentos para tentar prender alguns indivíduos quando dois elementos em uma motocicleta passaram e efetuaram um único disparo na parte traseira do carro descaracterizado da polícia civil Os agentes então revidaram a injusta agressão Houve aí ainda acompanhamento tático, mas não foi possível realizar a prisão desta dupla Os agentes então solicitaram apoio e prontamente várias composições da polícia militar e da polícia civil estiveram dando apoio nesta ocorrência Até mesmo o helicóptero foi utilizado Nenhum dos policiais ficou ferido na ação Conversamos com o delegado Marcelo que contou detalhes desta situação Os policiais já estavam lá na região fazendo alguns levantamentos com o serviço de prática nosso E em dado momento uma dupla de motos se aproximou do veículo e efetou um disparo de arma de fogo contra a viatura atingindo ela na parte traseira, efetuando a quebra daquele vidro Então um pouco depois os policiais já revidaram aquela ação criminosa Não chegaram a atingir os indivíduos, infelizmente E pouco depois nós já começamos a prestar o apoio para essa equipe que lá estava Então várias unidades da polícia civil e também da polícia militar estiveram no local realizando um cerco lá para a gente tentar capturar em flagrante esses indivíduos Mas infelizmente não conseguimos capturá-los Todavia já estão devidamente identificados A moto que foi utilizada também já está prendida Para nós temos uma questão de procedimentalização e tempo para prender esses indivíduos Colocá-los onde eles merecem, que é atrás das grades É isso mesmo, criminosos ousados Atiraram contra a viatura da PM Teve perseguição, helicóptero foi utilizado Mas eles são escorregadios, fugiram A polícia está atenta, está no encalço São criminosos ousados A polícia está atenta, está no encalço A polícia está atenta, está no encalço